Mega Festa, o retorno, gravação do DVD do Ed Lemon no Centro Serra. A nossa TV online, bombando na serra, mostrando nossa gente de um jeito diferente. A nossa TV online, bombando na serra, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Anos 80, brilho no ar, DJ e disco, vamos dançar. Noces em cores, é a emoção, festa animada, comandação. Mega Festa, o retorno, vamos celebrar. Anos 80, norma, oferta dos mil, vamos lembrar cada batida como um prazer. A festa é nossa, vamos enlouquecê-lo. Anos 90, brilho no ar, DJ e disco, vamos dançar. Noces em cores, no Ed Lemon no Centro Serra, pega! Festa animada, com oração. Mega Festa, o retorno, vamos celebrar. Anos 80, norma, oferta dos mil, vamos lembrar cada batida como um prazer. A festa é nossa, vamos enlouquecê-lo. Bombando na serra, a nossa TV online, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Hoje eu vi, esse amor, que eu perdi, e acabou. Sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Está tão linda, gostosa, sublime e charmosa. Deu dó, ai deu dó. Sinto falta dela, namorar com ela, e dos beijos com fervor, que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim, uma namorada assim. Hoje eu vi, esse amor, que eu perdi. E acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Está tão linda, gostosa, sublime e charmosa. Deu dó, ai deu dó. A vontade no peito, naquele momento, falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela, e dos beijos com fervor, que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, e dos beijos com fervor, que ela dava por amor. E cobre, a sua vida, e das beijos com fervor, que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorada com fervor, que ela dava por amor. E eu não me engane, rádio, eu não me engane. Eu acho graça, que ela dava por amor. É arte, é arte, é amor. Bombando na Serra, a nossa TV online. Mostrando nossa gente, de um jeito diferente. Aplausos 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 Aplausos